As lágrimas que caíam, feriam meu coração O céu era tão cinza, e um vazio que trazia solidão Um dia te encontrei, e agora sei Que com uma oração, eu falo com o meu rei Não importa onde estou, no meu coração, tu estás, eu sei Com uma oração, eu venço pela fé Pois nunca estou só, não vou mais temer Teu amor, me faz crescer Ao fechar os meus olhos, chamo o teu santo nome Trevas são dissipadas, tanto lugar ao brilho da tua luz Um dia te encontrei, e agora sei Que com uma oração, eu falo com o meu rei Não importa onde estou, no meu coração, tu estás, eu sei Com uma oração, eu venço pela fé Pois nunca estou só, não vou mais temer Teu amor, me faz perder Se as pedras que estão no caminho Começam a me ferir Tua palavra é a força pra resistir Que com uma oração, eu falo com o meu rei Não importa onde estou, no meu coração, tu estás, eu sei Com uma oração, eu venço pela fé Pois nunca estou, não vou mais temer Teu amor, me faz crescer Oh Oh